Apedido! Apedido! Meu voto tá sempre às 11h30 da madrugada Eu vou pegar minha planta pra praia surfar Quer sair por lá e pro meu cara me torou O meu puro A todos com seu riso amarelo e com saco E chamam isso de vida E chamam isso de vida E chamam isso de vida E chamam isso E levanta cinco às onze e meia da madrugada Toma suco, tira e derraba, o que dizem que é bom Tem que curar a saca da noite passada Hoje a municina, fogia, tomando gelada E chamam isso de vida E chamam isso de vida E chamam isso de vida E chamam isso Fica dizendo que eu sonho demais E eu quero mais rodomia, sabateia Mas eu rio sempre apressado e todo mundo na minha dor E quase nem sobra mais tempo pra ficar no meu aluno E chamam isso de vida E chamam isso de vida E chamam isso de vida E chamam isso Eu vou levantar cinco às onze e meia da madrugada E eu me pegar na minha planta, na praia, surfar E sair por aí, mudar pra nada o importado E me linda a todos com sorriso amarelo e fochado E chamam isso de vida 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 Muito obrigado Até a próxima E chamam isso de vida E chamam isso de vida